Em primeiro lugar, eu vejo que ela é uma mudança no sistema eleitoral, portanto, e já há entendimento de que mudança no sistema eleitoral, isso passa por clausas pétreas, já tem entendimento do STF, já existe entendimento de que você aprova um dispositivo desse tipo, ele tem que sofrer aquela questão da anualidade, mas eu estou vendo essas pessoas correrem atrás dessa PEC numa operação disfarçada, o que na verdade não é direta já, é volta Lula. E aí foram para a Comissão de Constituição e Justiça, estão aí cantando vitória, e é de, assim, dá até náusea de ver como que algumas pessoas têm dificuldade de se amoldar a lei, porque tem gente que quando tem uma lei, quando a lei prevê alguns artigos, ela tenta se enquadrar, todos nós devemos nos enquadrar o que diz a lei, mas tem gente que quando a lei não lhe beneficia, ela tenta moldar, tenta enquadrar a lei de acordo com as suas circunstâncias. Foi assim no impeachment da presidente Dilma, quando rasgaram o artigo 52 da Constituição para beneficiar, para deixar ela elegível, repartiram quando a Constituição não permitia. Agora, não tem como ter eleições, primeiro que não tem vacância do cargo, mas eles prevendo uma possível decisão do STF, do TSE, já buscam meios de manobrar para lhes favorecer, porque acham que Lula vindo ganha eleição. Eu, na verdade, acho que eles acabaram de salvar o presidente Michel Temer com essa medida, porque aqueles que não querem um volta Lula vão falar, não deixa o Temer terminar esse mandato. O Nordeste, de onde eu vim, lá em Caicó, tem um ditado que diz o seguinte, pode tirar o cavalo da chuva que já está trovejando. Eu diria que está trovejando para quem deseja a aprovação imediata disso. Primeiro, pelo que você disse, precisa de coro qualificado aqui, precisa de coro qualificado lá na Câmara, e eu não vejo que eles vão conseguir passar isso em plenário. Legenda Adriana Zanotto